Dom Beto Breis presidiu a ordenação presbiteral de cinco novos sacerdotes na Arquidiocese de Maceió, Alagoas. A reportagem com Marcos Felipe. Pabio Vieira e Tainan dos Santos, James Patrick, Maxwell Guedes e Valdir Paixão foram ordenados sacerdotes neste final de semana pelas mãos do arcebispo metropolitano de Maceió, Dom Carlos Alberto Breis. A missa ocorreu na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres. De fato, é uma alegria muito grande, primeiro, para um sacerdote, para um bispo, ordenar cinco presbíteros para o serviço ao povo de Deus nesta Arquidiocese. Eles fizeram um bom tempo de experiência do diaconato como o primeiro grau do sacramento da ordem. Hoje, então, serão ordenados presbíteros, que é o segundo grau, não como degrau, mas como graus. Ou seja, continuam diáconos. Devem continuar sendo servidores, mas agora também exercendo o ministério presbiteral. Após a homilia, o rito seguiu com a realização das promessas sacerdotais, a ladainha de todos os santos e a imposição das mãos do arcebispo sobre os eleitos com a oração da ordenação. De fato, é o dia mais feliz da minha vida desde que eu nasci. Na ordenação de aconal, eu disse que o dia mais feliz seria o da ordenação presbiteral. E ele, finalmente, a espera, mas a espera vale a pena. E com a graça de Deus e a oração do povo, peçamos para que a Nossa Senhora nos proteja e, nesse novo caminhar, nesse novo ciclo da nossa vida, que seja bem frutífico, principalmente para a igreja Arquíerque de Ocesana de Maceió e o povo de Deus presente junto de nós. Após esse rito, os novos presbíteros foram revestidos com estola e casula, paramentos litúrgicos próprios para o serviço ministerial e tiveram suas mãos ungidas, momento acolhido por todos os presentes. Foi um momento muito esperado, não é, por nossa família, porque desde criança o Fábio apresentava essa vocação de ser sacerdote. Era um sonho também da nossa avó. Nossa avó sempre disse que ia ter um neto que ia ser padre. Não teve filho, mas teve um neto. A gente queria muito que hoje os nossos avós estivessem aqui, né, mas, infelizmente, mais a nossa família está presente. Marcos Felipe para a Rede Vida de Televisão.